Coco Worm no Aquário Marinho, um espetáculo de cores e delicadeza. Hoje, vamos falar sobre um dos habitantes mais fascinantes e coloridos que você pode ter no seu aquário, o Coco Worm, conhecido cientificamente como Protula Magnífica. Essas criaturas vão encantar você com sua beleza exótica e comportamento curioso. Então, bora mergulhar nesse tema. Nome comum e espécies existentes. O Coco Worm é o nome comum da Protula Magnífica, uma espécie de poliqueta da família Serpulidae. Essa espécie é famosa pela sua coroa de tentáculos vibrantes que se expandem como flores no fundo do aquário. São encontradas em várias cores, sendo as mais comuns vermelhas, laranjas e brancas. Riscos na manipulação Embora o Coco Worm seja totalmente inofensivo para os humanos, ele é extremamente sensível ao toque. Se for manipulado ou perturbado, pode retrair seus tentáculos rapidamente para dentro do tubo calcário onde vive, o que pode causar estresse. Portanto, o ideal é evitar tocar nele diretamente e deixá-lo em paz para que possa se adaptar ao seu novo lar. O Coco Worm é nativo das águas tropicais do Indo-Pacífico. No aquário, ele se alimenta de plâncton e outras partículas em suspensão na água. Esses vermes são filtradores, o que significa que precisam de uma boa circulação de água para capturar o alimento de forma eficiente. Perigos no aquário Os Coco Worms são geralmente pacíficos e não representam perigo para corais ou peixes. No entanto, se você tiver peixes predadores, como Butterfly Fish ou Rasses, fique atento, pois eles podem atacar os tentáculos do Coco Worm, causando danos. Danos a corais ou peixes Por serem filtradores, os Coco Worms não causam nenhum dano direto aos corais ou peixes. Eles são inofensivos e, na verdade, contribuem para a saúde geral do aquário ao filtrar e limpar a água. Curiosidades Uma curiosidade interessante sobre o Coco Worm é que ele constrói um tubo calcário ao longo do tempo, onde se protege e vive. Esse tubo pode se tornar uma parte permanente do aquário, oferecendo não apenas beleza, mas também um refúgio para a criatura. Outra curiosidade é que, se os tentáculos forem danificados, o Coco Worm pode regenerá-los, embora esse processo leve algum tempo. Reprodução e alimentação A reprodução do Coco Worm no aquário é extremamente rara e difícil de acontecer. Eles se reproduzem sexualmente, mas as condições necessárias para que isso ocorra em cativeiro são difíceis de replicar. Em relação à alimentação, eles são bastante fáceis de cuidar, precisando apenas de plâncton e partículas em suspensão, que podem ser oferecidas por meio de suplementação líquida própria para filtradores. Benefícios e desvantagens Ter um Coco Worm no seu aquário traz muitos benefícios estéticos e contribui para a filtragem natural da água. No entanto, é importante garantir que a água seja de excelente qualidade e que não haja predadores no aquário. A desvantagem principal é sua sensibilidade, o que pode torná-lo vulnerável a mudanças bruscas no ambiente. O Coco Worm é uma adição deslumbrante para qualquer aquário marinho, trazendo cor e elegância para o ambiente. Mas lembre-se, ele é sensível e precisa de cuidados especiais para se manter saudável e feliz. Se você está disposto a oferecer o ambiente certo, o Coco Worm pode se tornar o destaque do seu aquário. Gostou de conhecer mais sobre o Coco Worm? Então, deixe seu like, se inscreva no canal Reef Marinho e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!